Música Música E aí, paca, ó! E aí, paca, ó! Amém. 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 Viva São Sebastião, viva Jesus Cristo, viva o povo de Deus, acolhamos a imagem cantando o hino de São Sebastião. No terceiro século da era cristão, lá estava o império romano, ocupado por um homem cruel, pelo nome de Augusto esse ano, o governo desse imperador, o jovem era seu soldado. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gentilidade sumada, vem só vencer o cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gentilidade sumada, vem só vencer o cristão. A Bíblia foi preso, Jesus foi para a Galileia, para quê? Para pregar o reino de Deus. Jesus dirigiu-se, portanto, a um lugar, a Galileia. O que é que ele propõe para nós? Gostaria de destacar três coisas. A primeira é que Jesus convida para a conversão. Convertei-vos. É a primeira palavra que apareceu nesta narrativa do Evangelho. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, viva São Sebastião, e no meio daquela gentilidade sumada, resolveu ser o cristão. Viva São Sebastião Viva São Sebastião E no meio daquela gentidez humana Resolveu ser um cristão E daquela escolha que fizeram Ele nunca pensou em desistir Ainda que esta custasse o seu sangue Qual o preço por a Jesus seguir E um dia tá bom acontecer Qual o homem de Nazaré Por alguém que se fazia de amigo Vai traindo numa manhã qualquer Viva São Sebastião Viva São Sebastião E no meio daquela gentidez humana